Queridos irmãos, nós nesse mês mariano, mês de maio, nós queremos pedir a graça de Maria na nossa vida. E nós aqui em nossa paróquia, na Sola das Vitórias, queremos que Maria, nossa mãe, a cubra com o seu mando sagrado. Que as bênçãos da mãe de Deus, a nossa mãe, estejam no lar e na vida de vocês. Queremos com essa música que nós vamos cantar, desejar a vocês que Maria, nossa mãe, esteja sempre no seu lar, te abençoando e te dando vida e vida eterna. Amém. 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 Maria, Mãe de Jesus Maria, eu quero o rei Maria, eu amo Igual a você, eu creio Uma virtura do meu Senhor E cada mulher que a terra criou O braço de Deus, Maria deixou O sonho de mãe, Maria Não vou poder entrar na paz Maria, que fez o Cristo falar Maria, Mãe de Jesus Caminha, Maria Amém 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 Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Ave Maria, Mãe de Jesus